Me uniu, alguém me abençou, tá pisando e se chamando de marinho Vou me chamar, eu estou aqui pra mim Vou me chamar, eu estou aqui pra mim Eu fiz o mar, eu fiz o mar, eu fiz o mar Eu fui me chamar, eu estou aqui pra mim Eu fui me chamar, eu estou aqui pra mim Eu vou me chamar, eu estou aqui pra mim Vento como o amor me abençou, tá pisando e se chamando de marinho Eu fiz o mar, eu estou aqui pra mim Onde eu me perdoou, eu me perdoou Onde eu morreu, minha vida é meu E isso é o meu fim, só eu desde o meu Eu tento assim, eu sou um único Eu me perdoou, eu me perdoou Sem ti, eu me perdoou Eu me perdoou, eu me perdoou A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Amém.